Em princípio, o Cine foi criado para fazer uma integração entre o JSF e o JP3. Nós temos visto, principalmente clientes da área de governo, que optam realmente por padrões da plataforma, padrões do JCP. Então eles não querem, por exemplo, saber utilizar frameworks que não sejam padrões da plataforma. Então a gente tem o modelo do JSF, tem o modelo do JP3, só que esses casos são legais, são interessantes, mas para a gente utilizar, utilizá-los em conjunto, a gente tinha que escrever muito código. E foi para isso que o Cine foi criado. E para isso que foi criado o nome Cine de emenda, de junção desses dois frameworks. Só que o Cine acabou fazendo tanto sucesso que o pessoal começou a pedir, não, eu não quero só utilizar o Cine do JSF. Tem muita gente que não gosta do JSF, tem muita gente que prefere utilizar o Wicked, prefere utilizar o Flex, prefere utilizar o GWT. Então eles pediram para o pessoal, falaram, não, eu quero utilizar o modelo de componentes do Cine, só que eu não quero utilizar o JSF para a camada de apresentação. Então hoje, o Cine permite o quê? Além do JSF, ele permite outras tecnologias para a camada de apresentação. O que é interessante é que além de não depender do JSF, o Cine funciona com ou sem a JP3. Isso aí é muito importante de ser dito. Então para quem não quer utilizar a JP3, ainda tem benefícios de utilizar o modelo de componentes do Cine. Virtualmente, pessoal, qualquer classe pode se tornar um componente do Cine. Então aqui eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, o meu componente Java V. Para que essa minha classe, para que esse meu poste torne-se um componente Cine, basta que eu utilize a notação arroba-nino. E depois eu vou mostrar para vocês qual que é a vantagem de você pegar uma classe comum, anotá-la com arroba-nino e transformá-la em um componente Cine. Tá? O modelo unificado de componentes, né? Então aqui está um exemplo do que seria esse modelo unificado. Nós temos aqui um exemplo de página JSF, está um formulário JSF, onde o usuário pode entrar com um nó de um carro, apertar um botão e submeter essa informação para o servidor. Utilizando a JP3, nós temos o modelo de entidade. Então eu tenho uma entidade de carro. O arroba-entite, isso aí é padrão do JPA, não é novidade nenhuma. O arroba-nino vai transformar essa entidade num componente Cine. E aí começam os benefícios de transformar uma classe comum num componente Cine. Vocês viram que eu estou utilizando a minha entidade, ou seja, a minha entidade que está lá no meu modelo, na minha persistência, diretamente na minha camada de apresentação. Então quando o usuário entra lá, a garganta de teste, velho, e tal, conforme, o framework já vai pegar o valor que o usuário digitou, já vai colocar dentro da minha entidade, e posteriormente eu posso ter uma classe de ação que já vai fazer a persistência dessa classe. Então ali, o modelo unificado eu posso estar utilizando, desde a camada de persistência até a camada de apresentação, o meu componente. Aqui um exemplo de como persistir, eu teria ali, por exemplo, uma ação, então é uma classe comum, eu vou lá, anoto ela como carro action, por exemplo, e tem um método que é o método de salvar, que é justamente o método que foi chamado naquele Hcon de Google. Está vendo? Para quem está consumado com o JSF, sabe que tem que declarar essa classe no face.config.xml como um manager de PIN, está aí no Cine, eu não preciso nada disso, eu já consigo utilizar esse componente diretamente, sem necessidade de ficar tratando de XML. Então nesse momento ele foi lá, quando eu clico no botão salvar, ele vai executar aquele método save, e já vai persistir o barro automaticamente para mim. Sem necessidade de eu lidar com o request, com parâmetros de request e tudo mais, ele faz isso de maneira automática. Com isso ele acaba promovendo o que? Eliminando artefatos desnecessários. Então não há mais a necessidade de eu utilizar VO, DTO, utilizar padrões como o Service Locator, OpenSession Enview. E o que é mais importante, que eu já disse anteriormente, que o que? Com si você monta a arquitetura da sua aplicação, define as camadas e como elas vão interagir. Ah não, mas eu gosto do tal, eu gosto, quero usar um VO ou eu quero usar um Service Locator. Tudo bem, fiquem à vontade. Mas se você quiser simplificar, você tem alternativas. Ele já tem todo um suporte de integração com a Jax, isso aí já é feito de maneira automática. Eu consigo ter suporte ao Ice Faces e o J-Boss Lead Faces, então eu consigo desenvolver uma aplicação com o JSF com recursos de a Jax, sem necessidade de eu programar com o JavaScript. Aqui está um exemplo de um campinho de edição. Para que eu transforme esse campinho de edição do JSF num componente com suporte a Jax, basta eu ir lá e colocar aquela tag A4J, suporte. Aí no evento, ou seja, montur, quando o usuário sair do campo, eu vou dar um re-render, ou seja, vou re-renderizar, remontar, esse meu componente que eu defini ali, em componente a re-renderizar. Então vocês viram que o quê? Não tem nenhuma linha de código JavaScript, e eu estou adicionando suporte a Jax, ao meu componente Java Service Faces. Essa aqui talvez seja uma das partes mais importantes do SIM, que é a parte de gerenciamento de estado. O que ele faz? Ele faz todo o gerenciamento de estado de maneira declarativa. Então vocês, utilizando o framework SIM, vocês não vão precisar estar lidando explicitamente com demarcação de contexto. Ou seja, você vai lá, pega um objeto, vai lá, sete um set attribute, sete um get attribute, ou request, e por aí vai. Por quê? Como o Rafael também disse lá nos novos hábitos do programador, é o uso exagerado do HTTP session. Que a maioria do sistema, a maioria dos clientes que tem problemas com memory link nas aplicações, estão relacionadas ao uso exagerado do HTTP session. Por quê? Geralmente o programador vai lá e ele tem que utilizar um determinado objeto entre várias páginas. O que ele faz? Vai lá, o jeito mais fácil é colocar esse cara aqui na sessão e pronto. Ele vai estar disponível durante todas as páginas e as interações do usuário no seu sistema. Então, geralmente ele vai lá, coloca essa informação na sessão e raramente ele acaba o quê? Lembrando de retirar. E isso acaba gerando aí o uso excessivo de memória e na maioria das vezes está usando memória link. No SIM, para eu não ter essas chamadas explícitas, eu vou lá, no uso da anotação, eu vou lá e coloco, por exemplo, o arroba scope, scope type session. O SIM já sabe que aquele objeto deve residir na sessão, quando a sessão for removido, ele já remove esse objeto. Se eu for lá e coloco aquele no escopo de conversação, eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Ele já sabe que ele vai ter que criar aquele componente e remover. Então, quem gerencia o ciclo de vida? Quem cria isso e sabe aqui em que momento esse componente deve estar disponível, em que momento ele deve ser removido, é o próprio framework e não o desenvolvedor. O SIM, para ele poder ter suporte a isso, ele acaba estendendo os conceitos que a gente já está acostumado na especificação de servos, com dois novos contextos. Que é o contexto de conversação e o contexto de business process. O contexto de conversação é o conceito básico, o conceito chave do dia emocinho. O pessoal, geralmente, quando começa a desenvolver com o SIM, acaba falando, bom, mas isso aqui é jato, é meio complicado, é estranho esse conceito de conversação. Mas depois que você quebra esse paradigma, você acaba não conseguindo mais desenvolver aplicações sem utilizar o modelo de conversação. Para resolver, pessoal, a conversação representa, entre aspas, uma unidade de trabalho, ou seja, um caso de uso. Então, qual que é a ideia? A ideia da conversação é ser um estado, uma região de memória, que ela vai armazenar objetos e ele vai armazenar por um período, que é um período maior do que o request e menor do que o período de sessão. Então, um exemplo clássico do uso da conversação, é, por exemplo, quando a gente vai construir uma tela de wizard. Então, eu vou lá, por exemplo, eu tenho um caso de uso, que o usuário vai lá, entra no nome de usuário, pesquisa, mostra uma lista de usuário, ele clica, mostra uma outra tela, ele vai lá e edita os dados desse usuário. Então, durante todo esse processo, durante todo esse caso de uso, durante todas essas transições de formulários na minha página, eu tenho que trafegar informações, eu tenho que deixar que essas informações sejam acessíveis durante toda essa interação.